Vamos aqui então, mais um videozinho de GTA V Fazer a missãozinha aqui, ó Tem um T aqui no mapa, velho Agora que eu reparei, eu ia na interrogação ali Ah, não fiz isso, não Ah, tá vivo, tá bem, nossa Ufa, tá vivo Achei que tinha matado o gato, velho Bicha cinza da cor do chão, nem vi, mano Não, essa é de brincadeira Ah, de novo essa piranha, mano Chata pra caramba, vou descer a murrão Tainha, você nunca põe a sua garganta, bicha cinza da cor do chão? Fala você, Lamar Eu quero dizer, Franklin ou o que mesmo Todo mundo no bloco sabe que você vai ir no Vinewood e porra O que porra, se ir no Vinewood significa que eu não estou atingindo a pipa como em 1992 Então porra, eu estou culpado por causa O que porra, bicha cinza da cor do chão Desculpe-me Olha, eu me desculpe Mas onde é o seu amor para a cor do chão? JB não está fazendo bem, ele precisa de ajuda Nós precisamos de ajuda, bicha cinza, vamos perder tudo Ok, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que antes, bicha Um pouco de ajuda com a carrega de carro Nada para um homem real como você Ok, você só se juntou, seus assos foram loucos De novo, sobrou pra mim De novo É, estava demorando É fácil, eu vou te botar o capacete também A garupa não tem capacete não, né? Mas você era um homem depois dessa noite Mano, cada vez com essa coisa E nada nem aconteceu Tudo bem, bicha Eu sei que essa amostra não se curta Beleza Essas missão aqui com ela é meio chata pra caramba Acho que tem necessidade Mas tem que ser feito, né? Então fazer o que? Beleza, vamos lá então Será que ela vai falar alguma coisa sobre esse cara, velho? Eu quase nem entendi quem é 10-4 Nós temos um SUV em um lugar de descanso Sem um adicante É um lugar de descanso Do você copy? Você sabe que eu não copie Eu sou um original É, eu tenho você J.B. está bem Você sabe que você precisa me? Porque você parece que você sabe o que você está fazendo Uma, eu não posso drive E, dois, isso não é o trabalho para a lady Oh, você realmente está fazendo a feminina Car, não é? Como você está fazendo? Eu sei que ela está jogando o outro dia Chateando alguma coisa Não é? Não é? Não é? E eu tenho qualificação, amor Como você sabe? Eu tenho um certificado em cosmologia Você nunca viu meus maus O que você está indo para o espaço agora? Você sempre pensou que você era tão clever Vá, lembra? Lembra Davis High? Você não aprendeu nada na escola E você tem sua matéria na escola, David? Olá? Olá? Então, guinchar o carro. Estaciona onde? Vaga de idoso? Ah, vaga para deficiente. Olha só, rapaz. O cara botou na vaga para deficiente. Ah, mas a gente não vai só estacionar. A gente não vai só guinchar, não. Peguei. Olha o cara vindo lá. É ir o dono, né? Ele veio falar que estava estacionando só por um minutinho. Já era, parceiro. Perdeu o carro, mano. O que eu acho que aquilo ali é uma parada de McDonald's ainda, mano. Que ele estacionou errado. Acho que foi lá. Eu pensei que você estava em algum trabalho de reforçamento. Sim, isso é verdade. A mesma coisa, mas mais caras. É um dólar honesto. E não há muitos desses. Um dólar honesto que eu não vi ainda. Man, JB precisa de se direcção. JB está passando um tempo difícil. Um tempo difícil de se sentar com o cão de fome. Eu tenho que manter os dias. Dizem que... O que é que ele vai vender o negócio? A nova venda não é boa notícia para os caras com nenhum papel. JB soldou o seu social por um pouco de dois anos atrás. Vamos dar aquela zoadinha no carro de leve, né? Eu só não vejo isso como eu. Você é muito bom para... Eu estou aqui, Ana. Eu já estou covendo aquele irmão por 20 anos. Só aquela chamuscadinha. Lembrando, enquanto eles estão conversando aqui, eu não converso em cima. Para não atrapalhar. Mano, vamos dar aquela zoadinha no carro de leve? Olha que maneiro, velho. Oh, porra. Passou do limite agora. Eu não vi esse carro, velho. Caramba, velho. Vamos lá, vai. Peguei um carro que não tinha nada a ver com o rolê, velho. Beleza. Interessante que o carro dá aquela meio que bugada, né, mano? Tipo, tua usabilidade. Do Franklin. Aí tu faz a curva. E o carro de trás não consegue acompanhar, mano. Olha só como é que ele fica. Esse chacoalha todo, velho. Todo. Mano, o carro está torto, velho. Ele está torto, mano. Não está alinhado, não. Ele está tortão. Descate na área marcada. A mesma coisa que antes, velho. Eu vou fazer isso para você, Franklin. Você sabe que eu vou. Até mais. Valeu, minha matinha está ali. No jeito fino do fino. Valeu, rapaz. Bônus de liberação. Não, não teve bônus, né. Eu acho que foi porque eu bati o carro. Nossa. Mas é isso aí, mano. É, valeu. Estou gravando esse vídeo aí com... Sei lá, mano. Estou me acalmando. Estou gravando. Estou mais esquisito, velho. Estou gravando. Obrigado.